Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Torganizas. Quem já assistiu a compra e a reforma da Casa da Praia sabe que aqui era antigamente uma cozinha. Logo que a gente comprou, a gente abriu essa janela que melhorou a circulação de ar, melhorou a iluminação, mas esse ambiente ficou vazio por muito tempo porque a gente não sabia exatamente o que queria fazer aqui. Pensamos em várias coisas, achamos que não iríamos usar e agora a gente está decidido a fazer um quarto. Só que essa reforma do quarto vai ser uma reforma grande daqui a uns dois anos. E para esse ambiente não ficar mais tempo vazio, para não ficar mais tempo do que já ficou, resolvi fazer um cantinho de leitura aqui, que vai ficar aconchegante e gostoso. Para isso, resolvi começar com um recorte de pintura, uma meia-pareide. A pintura é um recurso muito bom para vocês delimitarem espaços. Por exemplo, um quarto de duas crianças ou dois adolescentes pode ser separado só com a pintura. Se você quer criar um cantinho de estudos no seu quarto, você pode fazer um detalhe de pintura que delimita esse espaço e vai ser o recurso que eu vou usar aqui. O tipo da tinta e a cor eu escolhi em uma das lojas da Rede Bem Viver. A Rede Bem Viver é uma rede de lojas de material de construção que tem mais de 56 lojas no Paraná e Santa Catarina. Eu fui conhecer uma delas, uma loja bem grande, bem completa, e lá eu me decidi pela tinta multi-superfícies da Souvenir, na cor Concha do Mar, que é a mesma cor que eu tenho aqui no corredor, um cinza lindo que puxa um pouquinho para o lilás. É uma cor que eu adoro, estou espalhando pela casa inteira. Vocês vão ver que eu vou usar em vários tipos de materiais nessa mini-reforma. Então, vamos começar? A pintura da parede e o tapete já delimitaram o espaço e como o objetivo aqui é ser um cantinho de leitura, eu precisava de uma poltrona. E aí eu fiquei muito em dúvida, porque eu encontrei uma que era muito bonita e mais ou menos confortável, e uma outra que não era tão bonita, mas era muito confortável. Fiquei em dúvida, perguntei para vocês lá no Instagram. Uma delas é essa aqui que eu achei linda. No caso, essa aqui é o conjunto, eu deixaria uma lá no meu estúdio e a outra lá na praia. E a outra é essa aqui. Aquela lá, que está lá naquele cantinho, é bem mais bonita, só que essa, gente, é um conforto que vocês não têm noção. O que vocês acham? E 95% das pessoas me responderam, Nina, vai no conforto, ainda mais que é um ambiente de praia, uma casa de praia, tudo que a gente quer é conforto. Como a poltrona é confortável, também é um visual interessante, escolhi essa que é extremamente confortável, não dá vontade de sair daqui. Com a escolha dessa poltrona, eu criei um bloco aqui com vários tons de cinza. E agora o toque de cor, aquela cor de destaque vai ficar por conta da decoração. Escolhi colocar uma almofada cinza listrada, que é a identidade dessa casa, tem listrado por toda a parte. E também tons terrosos, puxando pro laranja, que vão estar tanto na almofada quanto nas madeiras. Agora tá faltando aqui uma mesinha pra apoiar o celular, o copo, e eu vou fazer nesse cantinho, usando a madeira como eu comentei com vocês. E a ideia pra essa mesinha é muito simples, escolhi três madeiras retangulares no mesmo tamanho, uma vai servir de tampo e as duas outras de pé. Colo com cola de madeira e fixo com pequenos Ls de metal. E a mesinha tá pronta. E aí só falta um detalhe pra deixar ela personalizada. Vou pintar uma faixa no pé dela, com a mesma cor, suvinil multissuperfícies, concha do mar. Mesinha pronta, agora eu já tenho um apoio aqui, já coloquei um objeto decorativo, mas pra finalizar esse ambiente faltam duas coisas. Uma luminária e também plantinhas, que dão aquele toque todo especial. Eu ainda vou pegar um pedaço de tronco, fazer um suporte de vaso, pra ter duas alturas aqui. Esse suporte de vaso vai dar um toque rústico ao ambiente, e é muito simples. É só você pegar uma fatia de tronco, três mãos francesas pequenas, aqui, ainda pra tampar esses buracos que vieram na mão francesa, colei um pedaço de fita crepe e pintei com a mesma tinta multissuperfícies da suvinil na cor concha do mar. Aí foi só fixar as mãos francesas no suporte. Esse cantinho ficou muito confortável, tenho certeza que vai ser disputado pela família. Quero agradecer também a parceria da rede Bem Viver, e lembrar que eles estarão com o feirão de tintas e acabamentos do dia 3 a 8 de outubro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por terem assistido, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.